Seguindo então na linha de mostrar algumas coisinhas extras relacionadas à repetição para vocês, eu vou falar de alguns comandos extras em laços, tá? Que são oferecidos por várias linguagens de programação, fazem sentido inclusive nos algoritmos que a gente está escrevendo, né? Que são os comandos break e continue, são especiais específicos para laços, tá bom? Então, mas, dito isso, nós não queremos usar esses comandos. Então, eu vou contar esse segredo para vocês sobre esses dois comandos aqui para que vocês saibam que eles existam, que eventualmente vocês estão lendo o código de alguém e vai ter isso lá. E também para que vocês saibam que não pode usar, tá bom? Eventualmente você já conhece algum deles e vai querer usar, nós não queremos usar esses comandos. A gente vai ver que tem uma forma de sempre reescrever o seu código para não precisar usar eles, tá? Então, realmente é importante saber que eles existem, mas lembrar que a gente não está querendo usá-los, tá? Porque, de certa forma, eles oferecem umas funcionalidades que eventualmente você vai pensar em precisar delas, tá? Então, o comando break força o fim da execução do laço, tá bom? Não importa em que interação você esteja, se você encontrar um comando break, acabou o laço. E você passa para o próximo comando que esteja lá depois, né? Não indentado. Então, por exemplo, eu fiz a leitura de um inteiro aqui. Enquanto o valor lido for maior do que zero, eu vou ficar decrementando, certo? Então, é aquela ideia que eu mostrei, inclusive, no vídeo passado para vocês. Então, a ideia deste programinha aqui, né? É ficar lendo números, n números, né? Por isso que o meu laço aqui começa com valor n qualquer, vai chegar em zero, decrementando de uma humanidade. Então, eu quero ler n números. Se um deles lido for negativo, né? Se for menor do que zero, break. Então, o que isso aqui está dizendo para a gente? Você não vai executar esse laço n vezes, provavelmente. Porque assim que você ler um número negativo, você vai parar a execução, tá? Então, para ficar mais claro aqui, vamos supor que a gente tenha a variável n, a variável num acontecendo. Então, o primeiro comando, né? É a leitura ali da linha 1, é a leitura do n. Vamos supor que a gente leu um n valendo 5. Próximo comando é o teste se n é maior que zero. Verdade. Próximo comando é a leitura na linha 2. Eu vou ler um número, por exemplo, 4. Próximo comando é o teste. Num é menor do que zero? Não é. Então, eu passo para este comando, né? Não executo o que está dentro do if, passo para a linha 6. A linha 6 vai fazer a gente decrementar o n e o n vai valer 4 agora. Volto, então, para o início do laço e testo. 4 é maior do que zero? Sim. Então, você faz a leitura de outro número. Vamos supor que a gente leu, depois disso, né? O menos 2. Num é menor do que zero? Sim. Então, break. No momento que você fez esse break, você sai aqui para a linha 7. E você vai imprimir o valor de n, que é 4, tá? Porque esse decremento não foi feito. Lendo um break, você vai para a próxima linha depois do laço. Não importa o que venha depois aqui, tá? Poderia até ter aqui, dentro do if mesmo, mais coisas. Ia acabar ali mesmo, tá? Acontece que este programinha pode ser reescrito de uma forma a não utilizar o break, tá? Então, o que está acontecendo? O break está me dizendo, tem um segundo motivo para você terminar o seu laço. Não é só verificar se o n é maior que zero. Mas também se o número lido for menor do que zero. Então, como é que eu arrumo isso? Eu coloco esses dois, essas duas condições, no meu laço. Justamente como condição de parada, tá? Se você quer usar o break, é porque tem uma outra condição de parada do seu laço que não é a que você já está usando, tá? Então, o que eu estou fazendo agora? Eu leio um número, a quantidade de números que eu quero ler, certo? E um deles eu estou lendo aqui do lado de fora, tá? Então, eu já li o número ali e já decrementei o valor de n, porque eu já li um dos n números, tá? Então, enquanto o n for maior que zero e o número que você estiver lendo for positivo, pode entrar dentro do laço. É justamente o que a gente estava fazendo antes. Eu estou lendo, eu quero ler n números, mas só enquanto eu estiver lendo números positivos. Então, se essas duas coisas forem verdadeiras ao mesmo tempo, eu posso ler um próximo número e decrementar aqui a quantidade de números que eu li, tá? Então, eu acabei de ler um número, decrementa porque você leu um outro número. Quando a gente olha para este código escrito dessa forma, eu sei que tem duas possibilidades do meu laço determinado. Então, aqui na linha 7, pode ser que o meu n seja igual a zero, né? Porque eu consegui decrementar tanto que eu cheguei no n zero e aqui falhou. Mas pode ser também que eu li um número negativo. Então, aqui na linha 7, se você precisar descobrir por que você saiu do laço, só tem essas duas possibilidades. E fica um pouco mais claro você ver que são essas duas possibilidades, porque elas estão logo aqui na sua condição de parada do laço, né? Para um end falhar, pelo menos um dos dois pode ser, tem que ser falso, lembra disso, né? Olhando aqui para este código dessa forma, por ele ser pequeno, eu consigo ver que ele tem essa condição de parada e essa, tá? Mas lembre-se que eu estou tratando de problemas pequenos aqui, para caber no slide, para a gente conseguir falar, né, alguns exemplos básicos. Mas nos exercícios que você vai fazer, você já vai precisar escrever códigos maiores. Se você está falando de um corpo de um laço tão grande que fica difícil você fazer a leitura e perceber um break ali no meio, não vai ficar claro que o seu laço pode terminar antes da hora prevista, tá? O ideal de um laço é você olhar para o comando, para a condição que está na frente do while e já conseguir dizer. É por isso que ele vai parar, né? Quando eu sair daqui, eu tenho certeza disso. Neste caso não é tão fácil, tá? Mas neste caso já é, tá bom? Então é por isso que o comando break não é tão legal, porque dificulta de você ter certeza do que acontece quando o laço termina, tá? Então a gente vai evitar de usar, principalmente porque tem uma alternativa elegante de escrever sem usar break, tá bom? Bom, e uma outra forma ainda de escrever esse mesmo algoritmo, esse mesmo programa, né? Seria usando as flags, tá? Então aqui na solução anterior, né? Eu obriguei a gente a fazer uma leitura externa de um valor. Mas e se o meu programa tem que funcionar para qualquer n maior ou igual a zero? Então este algoritmo aqui não vai funcionar, esse programa aqui vai falhar. Porque o meu n é zero significa que o usuário não vai entrar com o próximo número, né? E essa leitura nunca vai acontecer. Então é uma boa solução se você tiver a garantia que você vai ter pelo menos um número para fazer a leitura. Mas se não, você não tiver essa garantia, eu tenho uma outra solução aqui. Então eu leio a quantidade de números que eu pretendo ler e eu criei uma flag aqui para me indicar se eu já li o número negativo ou não. Inicialmente eu não li nada, portanto eu ainda não li o número negativo também, tá? Então ela tem esse nome leu neg, já para me indicar que se o valor dela for verdadeiro é porque ela leu o neg, tá? Então é um nome bem representativo também. E aí o meu teste fica enquanto n for maior do que zero e eu ainda não li o negativo. Então se leu neg é falso, not leu neg vai ser verdadeiro. E no caso da primeira iteração, a gente vai então, portanto, entrar dentro do corpo do while, certo? Porque a gente forçadamente inicializou essa variável com falso. Aí sim eu posso ler um número, eu tenho a garantia de que eu vou ter pelo menos um número aqui porque meu n é maior que zero. Passo a leitura desse número e verifico se ele é negativo ou não. Se ele for, eu mudo o valor da minha flag. Leu negativo, agora leu, né? Independente disso, eu vou decrementar, independente de ter entrado na linha 5 ou não, né? Eu vou decrementar o valor de n. Então quando eu voltar aqui para a cabeçalha e fizer o teste, se eu por acaso li um número negativo, o valor agora aqui vai ser verdadeiro. E note de um verdadeiro é falso. A negação de um verdadeiro é falso. E quando a gente tem um end, né? Basta que um seja falso para tudo ser falso. Então também agora ficou um pouco mais claro a leitura do meu laço. Olha, meu laço pode parar se ele não tiver mais números para ler ou ele pode parar assim que ele dê um número negativo. Então eu consigo, lendo o cabeçalho, saber o que vai acontecer. Consegui me livrar também desse pequeno problema de garantir que vou ter pelo menos um número para ler, né? Porque agora eu só realmente faço uma leitura quando eu estou dentro do while e se eu estou dentro do while eu sei que esse teste do n maior do que zero é verdadeiro. Aqui n com certeza é maior do que zero. Tem número para ler, pode ler um número sem problema. O próximo comando é o continue. Ele força o fim da execução da iteração atual, tá? Então nenhum comando realmente depois do continue vai ser executado, mas a gente volta para o início do laço. Então nesse caso, por exemplo, a gente tem a variável n, tem a variável num também, né? O primeiro comando que a gente executa é a leitura ali da linha 1. Li, por exemplo, 5. n é maior do que zero? Sim. Então eu faço a leitura de um número, né? Entro no laço. E vamos fazer a leitura do número 7. 7 não é par? Verdade, né? Porque o é par do 7 vai devolver falso. A negação de falso é verdadeira. Então sendo o 7 um número ímpar, eu vou entrar aqui dentro desse if. E o if está me dizendo, continue. O que isso vai fazer? Com que eu execute agora o teste de novo. É como se tivesse acabado aquela iteração. Então depois da leitura do 7, né? Deixa eu colocar aqui. Então a linha 3 vai fazer a leitura do 7. Eu vou fazer o teste do not é par. Próximo comando é a verificação se n é maior que zero. Veja que o n não mexeu, né? Então se eu já sabia que n era maior que zero antes, vai continuar sendo. Eventualmente eu vou ler um número 6, por exemplo. E aí isso aqui vai dar falso. E aí eu vou conseguir decrementar o n menos o n, né? De uma unidade. Então o que que este código está fazendo? Ele está exigindo que eu leia n números pares. Eu não sei quantos números eu vou ler ao todo da entrada. Mas eu só vou parar o laço. Eu só vou terminar isso daqui quando eu ler n números pares. Só que de novo, né? Isso não está tão claro. Você precisou executar um pouco o código, né? Perceber o que ele está pedindo aqui. Ver que tem esse comando continue. Que está impedindo esse decremento de ser feito sempre. Tá? O decremento só vai ser feito quando eu não entrar no if. Quando eu não executar o continue. Tá bom? Então, de novo, né? Tem um jeito um pouquinho melhor de escrever isso. Eu estou colocando o decremento da variável n dentro do condicional. Tá? Então, se o número lido for par, aí eu decremento o n. O que pode acontecer aqui, quando você estiver lendo ele, é você olhou rápido demais aqui e percebeu. Ah, ele está sempre decrementando o n, né? Porque o n está nesse nível, no primeiro nível de identação, dentro do corpo do while. Então, você vai fazer a leitura. Ah, ali um n, enquanto for maior do que zero, decrementa. Ah, o laço vai executar n vezes. Então, é verdade. Esse laço não vai executar n vezes. Agora, quando você está olhando aqui, você observa que o decremento do n está dependente de uma condição. Então, fica um pouco mais claro de observar que não é sempre que eu vou decrementar o n. Então, esse laço não vai executar n vezes. Não é garantido que ele vai executar n vezes. Aliás, o que é garantido é que ele vai executar pelo menos n vezes. Ele certamente vai ter que decrementar o n até chegar em zero, porque a única forma dele parar é com o n chegando em zero. Mas pode ser que ele execute um pouco mais do que n vezes. Então, de novo, tem um outro jeito de você escrever uma alternativa elegante. Dependendo do tamanho do corpo do seu while, pode ficar complicado de entender que tem um continue ali e o que está acontecendo. Então, evite, certo? Bom, então isso aqui é uma outra possibilidade de escrever esse algoritmo, esse programa aqui, tá? Então, eu faço a leitura do meu n, verifio, vou fazer alguma coisa enquanto o n for maior que zero. E agora eu estou no caso de novo, onde eu aparentemente estou sempre decrementando aqui. só que eu estou fazendo leituras em mais de um ponto lá dentro. Então, a gente observa com essa construção que eu não estou lendo n números, né? O que está acontecendo dentro do nosso while, então? A primeira coisa que a gente faz é ler um número. Se esse número não for par, eu não quero ele, né? Então, o que eu vou fazer é entrar num novo laço aqui, então, alinhado ao meu laço anterior, que enquanto você não lê um número par, leia outro, tá? Então, eu nem sei quantas vezes isso aqui vai executar, porque vai executar até que alguém me dê um número par, certo? Agora, qual que é a certeza? Quando eu sair deste laço, né? Aqui, então, entre as linhas 5 e 6, eu sei que eu tenho na variável num um número par. Então, essa é uma outra forma também de, olha, eu vou precisar fazer algo com n números pares. Por isso que o meu laço externo está variando, está com essa verificação, né? Enquanto o n for maior do que zero. E o laço interno está me garantindo que eu vou primeiro arranjar esse número par para fazer, tá? Mas isso cai levemente no primeiro problema que eu comentei com vocês, né? Olhando assim rapidamente, a gente pode ter a impressão de que vai sempre decrementar o n, portanto, o laço vai executar n vezes. Isso não é verdade, né? Este laço não necessariamente vai executar n vezes. Então, a solução... Uma outra escrita aqui que eu acho muito mais bonita é essa daqui. Eu... com uma flag, tá? Então, fiz a leitura de n e eu vou ter uma variável que vai contar quantos pares lidos eu já tenho. Quantos números pares lidos. Talvez esse nome não seja tão bom, por isso você está lendo um parzinho, né? Eu quero um número par, tá? Mas, enfim, isso aqui vai me contar quantos números pares eu vou ler. Até agora eu não li nenhum número, portanto, li zero números pares. E enquanto eu não ler n números pares, eu vou executar esse laço. Então, eu faço a leitura de um número, se ele for par, e aqui está faltando passar algo para essa função, né? Enquanto esse número for par, eu... Melhor, né? Se este número que eu acabei de ler for par, eu atualizo a quantidade de números pares que foram lidos. Ah, então eu usei um contador como flag, tá? Não é que flag realmente precisa ser verdadeiro ou falso apenas, né? Mas ele está ali para me indicar, de alguma forma, a necessidade de parar o laço ou não. Então, agora, a leitura da condição de parada do laço fica bem mais clara. Olha, enquanto eu não ler n pares lidos, eu vou executar isso aqui. Então, eu não sei quantas vezes esse laço vai executar. E é verdade, para nenhuma das outras versões, eu sabia quantas vezes o laço ia executar, né? Só que do jeito que os testes estavam aqui, estava me dando a falsa impressão de que ia ser n vezes. Então, aqui já fica mais claro para mim. Eu vou executar isso aqui, enquanto eu não encontrar n pares. Então, uma solução parecida com essa também poderia ser essa daqui. Li o valor de n, né? Inicializei a minha variável contadora. Enquanto essa variável não tiver o valor n ali dentro dela, eu vou fazer a leitura de um número. Mas eu vou ficar na mesma interação do laço da linha 3, eu vou ficar travada nessa interação, pedindo números até que o número par me seja dado, certo? Então, leia o número. Enquanto ele não for par, lê outro. Enquanto ele não for par, lê outro. Então, ao sair da linha, do laço da linha 5 aqui, eu tenho certeza que num tem um número par. Eu não preciso nem testar isso, porque falhou este laço, com certeza o que está na variável num é par. Então, se não precisei fazer teste, posso incrementar o valor da variável pares nidos em uma unidade. Posso incrementar meu contador, né? Certo? Então, uma única interação do laço 3 pede vários números, né? Até que um número par seja dado. E aí eu, com certeza, li mais um.